Boa noite, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Leite, tá certo? Sou professor de História e estou aqui, digamos que, para tentar concretizar um sonho de muito tempo, que seria levar o jogo de interpretação de papéis, que é o nosso famoso RPG de mesa, para o seio escolar. E eu trago uma breve história, um bate-papo com vocês, para mostrar como esse jogo e essa dinâmica casam de forma muito tranquila com a questão do ensino e aprendizado em sala de aula. Eu venho trabalhar isso com vocês aqui rapidamente, bater um papo, falar um pouco da questão da escola tradicional, apresentar o próprio RPG para vocês, como funciona, e trabalhar a parte pedagógica, trazer um pouco desse formato, para que vocês entendam como ele pode ser aproveitado, como uma estratégia, na verdade, para poder levar um pouco mais de conhecimento para os alunos. Esse seria o tema principal, o RPG de mesa, como estratégia de ensino nas escolas. Como conseguir colocar isso em prática? Vamos fazer algumas reflexões em cima desse tema. Podemos perceber aí, nessas duas imagens, um pouco do ensino tradicional. Estamos acostumados a ter essa percepção. O professor fala, o aluno ouve, e muitas vezes a interação é um pouco restrita. Então, é aquele clima que seria um pouco mais pesado dentro de sala de aula. Mas o objetivo aqui não é, digamos, combater o ensino tradicional, estar brigando com o ensino tradicional, porque ainda é um elemento muito forte, muito presente na sala de aula e na estrutura pedagógica da maioria das escolas hoje. Eu gostaria de trazer o RPG como uma estratégia que venha a somar para ajudar esse ensino tradicional, digamos assim, a se reerguer. Então, o que acontece? Eu percebo que, ao longo dos anos, esse ensino tradicional veio, digamos, ruindo em alguns aspectos, porque precisa se adaptar às novas tecnologias, precisa se adaptar a uma nova dinâmica. E o RPG vai se encaixar perfeitamente nesse aspecto. Trazendo aqui uma breve citação, a escola tradicional que sofreu inúmeras transformações ao longo de sua existência e que, paradoxalmente, continua resistindo ao tempo, dia a dia vem sendo questionada sobre sua adequação aos padrões de ensino exigidos pela atualidade. Mas, ao mesmo tempo, é retentora da grande maioria das escolas do nosso país. Então, realmente, é muito difícil a gente desconstruir isso. Mas, criar uma parceria realmente é possível. Eu trago algumas figuras ligadas à área pedagógica, porque é importante ter esse embasamento teórico também para entrar nesse debate. Demerval Saviani, Moacigador, Paulo Freire, Jean Piaget, Vygotsky e Libânio. São alguns teóricos que vão trazer perspectivas mais progressistas em relação a esse tipo de ensino. E, principalmente, o Vygotsky, que é uma figura elemental para esse processo. Ele trabalha a questão do socio-interacionismo. E é um elemento fundamental para que o RPG dê certo nessa dinâmica. Algumas tendências aqui em relação ao processo de ensino progressista, liberais. Algumas linhas de debate que a gente pode ter nesse processo. E eu trago algumas inquietações em relação a esse questionamento e a essa possibilidade do RPG em sala de aula. É possível encarar a escola como uma realidade histórica? Isto é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação do homem? Ou seja, nós, professores e alunos, podemos transformar essa realidade de alguma maneira. É importante pensar no sentido de como levar essa melhoria e essa dinâmica para a sala de aula. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Vamos pensar da seguinte forma. Ninguém ensina ninguém nessa maneira. Você não pode obrigar a pessoa a aprender. O professor vai mediar esse processo. E o RPG, ele justamente vai despertar, dentro daquela equipe que vai estar jogando, essa possibilidade de construção de conhecimento. Então, você dá as ferramentas, dá o instrumento para aquilo, para que aquilo aconteça. E esse é um dos elementos principais. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Piaget fala em relação também da inovação, da necessidade de inovar, de trazer isso para o seu educacional. E aí, Vigores, o que ele fala? Ao brincar, a criança assume os papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginadamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não se sente agradável na realidade. Ou seja, o RPG vai, de certa forma, conseguir criar essa possibilidade de interagir com novos conhecimentos. E aí fica a pergunta, necessitamos de mudança? Realmente é viável que isso aconteça? Será que isso é uma realidade que pode realmente acontecer nesse cenário? Pronto, aproveitando essa questão das mudanças no processo pedagógico, é importante falar um pouco de jogos e sociedade, como surgiu. Então, eu vou trazer uma indicação de uma figura que é muito conhecida nesse ramo dos jogos. O autor que primeiro se dedicou a entender os jogos por um prisma filosófico e lúdico dentro da sociedade foi o Isinga. Ele é um historiador holandês, nascido no ano de 1972, que foi perseguido e preso pelo regime nazista. O ano de sua morte consta aí, em 1945. Esse aí é o famoso Isinga. E essa é uma obra dele muito importante e uma referência para quem quer entender um pouco dos jogos na sociedade, como surgiu. Ele escreveu por volta de 1938 e causou um forte impacto na concepção de jogo e na nossa cultura. Então, esse homo ludens é uma indicação que eu sempre gosto de dar para quem quer entender um pouco mais sobre a dinâmica de jogos e sociedade. Mas, claro que existem outros autores também que trabalham sobre essa dinâmica. E, de toda a sua obra, eu acho interessante essa parte compartilhar com vocês, que ele retrata da seguinte maneira. Na história da humanidade, os jogos e as brincadeiras possuem grande importância no desenvolvimento de indivíduos, a despeito da variedade cultural e simbólica ante cada povo. Essa importância pode datar de antes da cultura. uma vez que os próprios animais realizam atividades de brincar tão construídas de regras quanto as que os humanos realizam. Então, para esse autor, os jogos, eles vêm antes da cultura. A cultura foi formada a partir desses jogos. Então, ele já começa a mostrar a importância dessa dinâmica na sociedade e como ela vem a formar essa sociedade. Outro fator importante, aqui algumas outras opiniões de autores em relação ao jogo, por sempre estarem presentes em diversas sociedades, mesmo portando o caráter de ritual, recreativo ou educacional, os jogos adquiriram grande importância social. Este, por fim, seria uma brincadeira regulada, por regras específicas, onde o brinquedo, o objeto, serve como meio para se atingir o objetivo, chegar a um próximo objetivo. Ou seja, brincadeira por brincadeira é uma coisa. Uma brincadeira com regras, com objetivos, ela passa a ter uma força muito maior. E aí, vamos entrar agora no seio desses jogos narrativos. Eu acredito que boa parte de vocês conheçam um pouco do que é o RPG de mesa. E uma das linhas de jogo, no caso, que seria o D&D, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. A gente sabe que tem uma série de outras variedades de jogos. Então, o que é o RPG? É uma sigla que, em inglês, pode ser traduzida como jogo de interpretação de papéis. Nele, um grupo de pessoas se reúne para construir uma história, interpretando como se fosse um teatro de improviso. Aqui, algumas características, como você vai jogar, você vai escolher um universo com raças, que nós já estamos familiarizados, de certa forma. São os elfos humanos, meio-elfos, meio-orques, orques e por aí vai. Então, são os tipos de raças que o jogo proporciona, para você entrar no universo. E são as classes, guerreiro, feiticeiros, magos, paladinos e por aí vai. Dentro desse processo de jogo, existe um diretor, que a gente chama de narrador. Ele vai guiar todo o processo onde esse jogo consegue ocorrer. E vai modificando o rumo da história à medida que interpreta os seus personagens e toma decisões. Então, é uma aliança entre mestre e jogador, para poder mudar esse formato do jogo. Temos um exemplo clássico aqui, o Dungeon Master, o Mestre dos Magos, que seria um exemplo do nosso mestre. Ou seria o professor, no nosso caso, que vai conseguir mediar o processo de aprendizagem. É uma mesa típica de jogadores, geralmente, como funciona. Durante o jogo, os personagens vivem aventuras que lembram os grandes épocos da nossa literatura e cinema, como os clássicos Senhor dos Anéis e O Hobbit. Acredito que são as referências bem interessantes nesse aspecto. O Tolkien é o que escreveu essas duas grandes obras. A questão do início. Como surgiu o RPG? Para a gente ter um pouquinho dessa ideia histórica. O RPG surgiu nos Estados Unidos, em 1971, com a criação do The Fantasy Game, rebatizado em 1974, de Dungeons & Dragons. Algo mais ou menos parecido com Masmorras e Dragões. Aqui é uma versão do primeiro jogo, o board game, que deu origem a essa história. Os seus criadores, o Gary Giggs e o Deviant, que já são falecidos, eram ávidos jogadores de jogos de guerra, ou os wargames. Um passatempo bem comum na época dos Estados Unidos. O que aconteceu? A ideia inicial que eles tiveram foi de jogar com personagens ao invés de tropas. Então, eles deram vida a um personagem nesse sentido. E apenas que, no sentido de que um jogador controlasse apenas um deles. Tem um exemplo dos wargames da época, uma imagem. Esses são os criadores, o Gary e o Davis. E essa é uma obra muito interessante deles, que eu também indico. Quem quiser saber um pouco mais sobre a criação e o surgimento do DGD, é o Império da Imaginação. É o sistema D20, também conhecido. É uma referência também para a gente. O Caverna do Dragão marcou a infância. Trago também algumas curiosidades, alguns atores famosos que jogam RPG, gostam da prática. Matt Damon e Ben Affleck. Alguns também gigantes aí. O The Rock, o Vin Diesel. Curtam também um pouco do RPG. E agora eu vou entrar na questão do RPG Educação. Como é que ele pode ser colocado no seio educacional? Primeiro, em busca de um novo formato de ensino. Eu gosto de frisar esses três aspectos. Os desafios pedagógicos hoje, na atualidade. Resgatar o interesse e o estímulo dos alunos. Eu acho que é um dos principais motivos de levar o RPG para as escolas. E a questão do lúdico, que é uma relevância... Do lúdico e sua relevância na educação. Através do lúdico, é possível transformar ambientes e estimular os alunos. Uma frase muito interessante do professor Leandro Karnal, quando ele fala, vivemos hoje uma inversão no domínio tecnológico. O que acontece? É a primeira vez na história da humanidade onde os jovens dominam a tecnologia. E a gente percebe muito isso quando um neto de 10, 11 anos consegue levar informações de tecnologia para um avô, para um pai. Então, isso é uma mudança muito importante e que as instituições precisam começar a se adaptar a essa realidade. Que o jovem, cada dia mais, ele está engajado com as tecnologias e o RPG não deixa de ser uma tecnologia também, nesse sentido. Algumas imagens dos meninos e assim. Mas, o que a gente precisa pensar? Como o RPG? O que o RPG tem a ver com todo esse procedimento, todo esse processo? Como utilizá-lo? Eu trago algumas informações interessantes, principalmente quando fala em RPG e o estímulo ao raciocínio globalizante. Esse é um elemento muito importante no processo. porque existe uma teoria do raciocínio linear e o RPG vai quebrar isso. Ele traz um raciocínio mais amplo que tenta agrupar, ao mesmo tempo, cenário onde se encontra, quando você está no jogo, os acontecimentos passados, as pessoas à sua volta, suas ações e intenções, os possíveis desdobramentos de cada um desses elementos e as consequências das suas ações e dos seus companheiros. Ou seja, você, dentro de um jogo, você consegue prever ações, pensar à frente, buscar estratégias. E uma das coisas mais importantes, agir em grupo. O RPG é um instrumento excelente para trabalhar a questão da dinâmica em grupo. Você aprender a pensar como um todo. Isso é muito importante e muito interessante. E outra curiosidade é que o RPG é um jogo que estimula a ação em conjunto e colaboração entre os jogadores, ao invés da competição. É algo que o mediador, que o mestre, precisa desconstruir. A gente não está ali para competir um com o outro. Estamos ali para aprender, para aprofundar esse conhecimento e chegar a um objetivo. E essa curiosidade também é bem importante. O RPG é o único jogo autorizado pela NASA para fazer parte da sonda tripulada à Marte. Então, vocês podem ver o potencial que esse jogo tem. Habilidades aguçadas. Então, como eu falei anteriormente, o jogo vai permitir que isso aconteça. Você vai conseguir desenvolver uma série de habilidades com a dinâmica do jogo. Sendo aplicada, logicamente, com acompanhamento pedagógico e toda uma série de fatores que vão colaborar. Eu trago algumas provocações em relação ao que o RPG pode trazer. Ele promove a integração de conteúdos através da interdisciplinaridade. Vou falar um pouco sobre isso também. Estimula a criatividade dos alunos. É muito importante também incluir atividade lúdica como meio de aquisição de conteúdos éticos e morais. A gente pode trabalhar esse tipo de conteúdo juntamente com as sessões. estimular a pesquisa como meio de aquisição de conhecimentos para a vida acadêmica e profissional. Ao desenvolver uma partida de RPG, vamos fazer com que os alunos sejam incitados a procurar, a buscar a conhecimento. Isso é muito importante também. Porque o aprendizado vai começar a se dar basicamente com isso. Não adianta eu chegar e falar sobre o RPG ou qualquer disciplina, dar uma aula, se os alunos deles não procuram se desenvolver. Eles vão aprender com esse procedimento. E um dos fatores mais importantes, como eu falei, as teorias de Vigós, que piagerem nesse sentido. Favorecer o desenvolvimento cognitivo através de estímulos constantes, a assimilação e acomodação de conteúdos. E a chamada zona de desenvolvimento imediato. que, para muitos, devem conhecer como desenvolvimento proximal também. Esse ponto é um ponto muito importante. Vou parar um pouco para falar. Em uma equipe de RPG, um grupo com, por exemplo, cinco integrantes e um professor, se a gente for trabalhar a história, trabalhar uma disciplina como física, por exemplo, você pode colocar dentro do contexto um cálculo de física para você determinar a distância de uma cidade para a outra. Por exemplo. Então, você cria um desafio dentro desse procedimento de física. E aí vai entrar essa zona de desenvolvimento imediato. Digamos que, daquele grupo, três elementos, eles não entendem muito de física. Mas, dois, eles são excelentes alunos em física e estão jogando em grupo. O que vai acontecer? Esse aluno, que domina a física, ele vai precisar resolver aquele impasse para avançar na partida. E, automaticamente, o aluno que ele tem mais aptidão, ele vai transferir, vai transformar aquela realidade e vai ensinar os outros. Ele vai puxar quem tem menos habilidade para começar a aprender e entrar naquele universo. Daí é a troca interessantíssima desse processo, que é o desenvolvimento, da zona de desenvolvimento imediato. você aprende dessa maneira. O professor, como eu falei, seria o mediador ou o narrador. Vamos procurar profissionais que tenham essas formações, história, biologia, química, o que seja, e que tenham essa aptidão com o próprio RPG, para ele entrar nesse universo. Ele vai, através das sessões, geralmente, em horário extra da escola, uma tarde, a gente tirar, pelo menos, umas três horas para medir essa sessão e tentar implementar esses aspectos de cada disciplina no próprio RPG. O que a gente pensa, inicialmente, em realizar? Formar uma equipe de RPG pedagógico, mestres que entendam desse procedimento. Depois, a gente faz um grupo de alunos onde o professor, que seria o narrador, será o responsável para elaborar as sessões dos jogos. Essas sessões são elaboradas com o suporte pedagógico e terão o papel de estimular o aluno. Então, tem toda uma estrutura por detrás desse processo. E aí, entra a questão da gamificação, que é algo muito interessante hoje e utilizado, principalmente, como estratégias e empresas para poder incentivar. O que acontece? Eles foram percebendo que as empresas estão muito destimuladas, no caso, os funcionários destimulados com o tipo de trabalho, e eles começaram a desenvolver técnicas para transformar aquela rotina em jogos para alcançar objetivos, alcançar metas. E a gamificação é muito importante nesse processo, porque ela vai conseguir, digamos, transformar uma brincadeira, um jogo, em algo muito mais sério do que a gente imagina. Você vai aprender, de fato, brincando, se divertindo. se falar um pouquinho da gamificação, do original em inglês, gamification, corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao objeto, com o objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar engajamento entre o público específico. Então, com a gamificação, com esse aliado ao processo pedagógico e esse acompanhamento na atividade extra-sala, a gente consegue modificar esse padrão que existe hoje. Então, a gamificação pode ser empregada pelas empresas para engajar, sociabilizar, motivar, ensinar ou fidelizar de maneira mais eficiente seus colaboradores e clientes. Então, tem uma série de utilidades que a gente pode levar para a sala de aula. E isso é muito importante dentro desse procedimento, porque não é uma coisa atua que a gente vai colocar dentro do seio escolar. Então, vai ter uma meta vão existir regras para aquilo, vai ter a questão do feedback, que é importante que o professor esteja o tempo todo tendo esse diálogo, essa conversa, esse retorno com o aluno. E, outro elemento bem importante que é a participação voluntária. Vamos chegar nas escolas, mostrar o projeto, abrir o espaço para que os alunos busquem o projeto de forma totalmente voluntária, mas que vai ter meta, vai ter regra, tudo como deveria ser. porque a escola também tem objetivos dentro do processo educacional e a gente precisa também estabelecer isso. E aí, uma parte interessante que eu gosto sempre de pontuar, que é a questão da interdisciplinaridade hoje. O RPG, quando a gente começa uma sessão, a gente não tem a dimensão do que a gente trabalha em uma sessão de RPG. Por exemplo, português, a gente vai trabalhar a questão da escrita. você é incentivado a escrever a história de um personagem, a buscar, a pesquisar, a ler. Então, você já começa em uma partida de RPG a incentivar nesse sentido. A matemática. Mas como é que entra matemática no RPG? Como a gente pode botar isso? Claro que pode. Não precisa ser nada de complexo dentro do processo, mas você pegar crianças que têm um HP, que têm um life, e que ela vai tomar um dano e vai perder o life. Ela já aprende subtração. Se ela ganha vida, se ela ganha poder de luta, se ela ganha ataque, tudo isso, se ela vai calcular a porcentagem para pular de um local para o outro, tudo isso ela vai trabalhar matemática durante o jogo de RPG. Fora outras coisas que podem ser aplicadas. Na questão das ciências, da física, manobras no RPG, você pode trabalhar a parte de física, pode trabalhar mecânica. Na questão do inglês, também, você pode, digamos, forçar um pouco o aluno a traduzir pequenos textos. Por exemplo, vamos pesquisar uma arma. O professor pode botar um texto em inglês sobre aquela arma e fazer com que eles procurem essa arma, esse texto, traduzam e tragam em uma sessão. Então, você já está incentivando o estudo do inglês. Na química, também, você pode trabalhar os elementos químicos. A gente trabalha com ouro, com prata, a questão da moeda, do dinheiro. Você trabalha com elementos químicos, estado físico, gasoso, líquido, farebol, magias com gelo. Tudo isso, você vai podendo encaixar. Poções, você pode trabalhar com fórmulas também, químicas. A geografia também é fantástica para ser implementada. Ele vai para uma tundra, ele vai para um local de floresta fechada. Você vai trabalhar todo esse processo de vegetação e geografia junto do RPG. e você tem mapas para isso hoje, para incentivar. A questão também da história. Já temos trabalhos hoje comprovados, vou contar um pouco dessa experiência, onde foram selecionados três grupos de cinco alunos em uma escola. E essa equipe de RPG pedagógica, ela, digamos, gamificou o mundo, o universo. Foram dois temas, as cruzadas e descobrimentos do Brasil. Eles pegaram esse universo, criaram fichas, por exemplo, de um soldado, de um marinheiro, de um índio, de um escravo. Eles colocaram várias fichas com personagens e esses alunos escolhiam o que eles queriam ser. E você ia narrando, levava o lúdico, narrava aquela história como se estivesse dando uma aula normal, só que o aluno estava ali participando do processo histórico e aprendendo. Então, ele tomava decisões, ele conhecia figuras. A gente poderia pegar, por exemplo, um Pedro Alves Cabral relacionado ao descobrimento. Você botar ele como um PDM e você ser um soldado dele que estava chegando ali nas terras. Está entendendo? Pode pegar um índio para ser o combatente também, defender. Você pode aplicar de várias formas. Com as cruzadas, também a mesma coisa. Então, a história é um dos instrumentos que mais podem ser aplicados nesse formato de RPG. Como eu falei aí, a parte da história que a gente pode aplicar. E um fator interessantíssimo também, que é a parte do teatro, moral e ética. Dentro da escola, tem oportunidade para a música, a gente sabe, para artes cênicas em algum sentido. E o RPG, ele não deixa de ser isso. Você trabalha a perspectiva de encenação. Você é um personagem. Então, você está ali encenando. E um professor de artes cênicas, ele pode perceber e desenvolver juntamente com o aluno esse potencial de interpretação. E trabalhar alguns conceitos de moral e ética. Eu sei que é um pouco complexo, vai variar bastante, mas dá para trabalhar as questões básicas em relação a isso. De posturas dentro do próprio jogo, questões de mentira, de atitudes, tudo isso você consegue trabalhar dentro de um jogo de RPG. e a gente vai distribuindo de acordo com isso. As máscaras que cada um veste dentro do jogo, a questão de ser bom, de ser leal, ser caótico, ser mal, tudo isso a gente pode observar dentro do processo de jogo de RPG e fazer as avaliações. As questões das decisões, que é sempre importante. A gente vai observar o comportamento do aluno, o que ele está decidindo, para onde ele vai, como ele age com o grupo. e tudo isso, se a gente perceber algum desvio, a gente pode chegar, pode conversar. Então, ele tem uma função psicológica também de suporte nesse sentido. A imagem também engraçada que sempre roda na internet, como os preconceitos que o próprio RPG sofre, é uma outra situação que a gente precisa aprender a enfrentar nesse sentido, porque a mídia por muito tempo, digamos, demonizou os jogos, se associava a processos de sacrifícios, de gente que ia para cemitério, se matava, e associava RPG, e que é do demônio. Então, a gente já enfrenta várias dificuldades nesse sentido. E é assim, o que as pessoas veem, como minha mãe vê, o que meu vizinho vê, acho que a gente está jogando um jogo satânico, e como eu vejo. Então, isso é uma brincadeira que sempre rola na internet, mas que é algo que a gente precisa desconstruir bastante dentro desse processo, para que ele seja aceito. E agora, essa questão do grupo, isso, para mim, acho que é o que mais é marcante, compartilhar os saberes. O jogo de RPG, ele vai poder proporcionar justamente isso. O que eu mais gostaria de focar e de desenvolver nesse processo todo é compartilhar os saberes. Cada jogador ali tem um universo, ele traz a sua cultura, ele traz a sua essência e a sua experiência. E ele vai ter um objetivo em comum, onde esses cinco universos vão se encontrar e vão conseguir formar uma unidade para chegar em um objetivo. Isso, para mim, é muito interessante para trabalhar todo esse procedimento. Você sai dali de uma aventura de RPG e você consegue aplicar esses aprendizados no seu cotidiano. Aquilo ali, mesmo sendo um processo lúdico, você consegue, sim, levar isso adiante. Isso vai marcar você de alguma maneira e você vai conseguir aplicar fora do contexto do lúdico. A gente traz algumas lições em relação a esse processo. O manual do herói, a questão da honra, a questão da honestidade. A gente pode trabalhar isso também em sala de aula. Alguns princípios de não mentir, não enganar. Tudo isso a gente vai observando durante esse processo. é bem complexo mesmo. É aqui uma imagem clássica, muito divertida agora do momento, do Stranger Things. Os meninos jogando, se divertindo. Então, acho que é basicamente isso, pessoal. É um sonho que eu preciso colocar em prática, na verdade. Eu tenho que tentar colocar em prática. e estou vendo essa possibilidade, de certa forma, porque existe muito respaldo em trabalhos produzidos. A gente tem muita coisa teórica produzida nesse sentido. E, pelo menos aqui em Salvador, estou junto com o Matilhas, filho de Gaia, a gente está tentando, de todas as formas, chegar nesses colégios, através também do GP Mini, nas escolas, e levar as mesas de RPG, justamente para ter esse debate. a gente precisa de uma oportunidade para mostrar, de forma micro mesmo, com 5, 10 alunos que sejam em uma oficina lúdica, levar todo esse processo e mostrar que ele é capaz de melhorar, de acrescentar esse ensino tradicional. Basicamente isso. Muito obrigado a todos. Se quiser fazer alguma pergunta, também estou aqui. Boa noite. Boa noite. Como jogador de RPG, uma questão que me vem muito à cabeça é como é que você acha que seja possível trabalhar assuntos desse gênero sem tirar a essência do RPG, que nunca seria a liberdade que o jogador tem de fazer ou que vinha à cabeça? Eu acredito que, nesse sentido, o mediador, o professor, ele vai ter esse papel, digamos, de ponderar alguns aspectos. É porque é uma coisa que precisa ser realmente colocada em prática para a gente sentir esse retorno. Porque, assim, vocês conhecem alguma escola que tem esse tipo de projeto? Que já deu a oportunidade de aplicar isso, de ter algum resultado? Então, a gente não tem. O que eu estou trazendo aqui, não vou dizer que é novo, mas, assim, aqui, pelo menos em Salvador, a gente não tem nenhuma escola que tenha permitido isso. Então, eu estou trazendo algumas provocações, algumas curiosidades, batendo esse papo para que isso comece a tocar na mente dos educadores, que eles abram um espaço para isso. A gente está querendo levar o RPG justamente para provar que a gente pode extrair o melhor desse jogo. mas, assim, a gente realmente não tem como dizer de fato como seria essa experiência ainda, porque a gente está buscando espaço justamente para isso. Mas, acredito que um narrador, um professor, com sua experiência, ele vai tentar levar a questão do ensino, da disciplina, justamente com essa liberdade. Ele vai tentar buscar esse equilíbrio para que não fique algo como se fosse uma obrigação. Vai continuar a ser uma diversão, vai continuar a ter o lúdico, mas os resultados desse processo, ele vai ser, digamos, aproveitado, pontuado, de uma forma mais concreta. Acho que o objetivo seria esse, para o quê? A escola precisa ver resultado também de alguma forma. Então, a gente não pode simplesmente jogar e não mostrar resultados. A gente vai buscar esse equilíbrio, proporcionar diversão através do lúdico, mas também buscar algum tipo de resultado para que o diretor, para que os professores vejam, poxa, o aluno evoluiu em tal disciplina, ele evoluiu no comportamento, ele agora é um menino que pesquisa mais, antes ele é um pouco desleixado. Então, a gente queria tentar perceber essa situação dentro desse contexto. Então, é uma oportunidade que a gente está buscando, aos pouquinhos, levar esse projeto para as escolas, vivenciar aquilo e aguardar um retorno. Por isso que a gente precisa ter as metas, precisa ter um feedback o tempo todo, a gente vai precisar desse diálogo. Então, como é uma coisa um pouco nova nesse sentido, eu acredito que se a gente tiver esse espaço, a gente vai conseguir, digamos, consertar os erros que venham a ter. Muito obrigado. Somando também a dúvida dele, como é que poderia usar o RPG como uma ferramenta de ensino? Primeiramente, como é um jogo, é muito mais fácil quebrar a resistência dos alunos. por exemplo, às vezes, as pessoas não têm muito interesse, o pessoal no colégio não tem muito interesse em aprender uma fórmula de matemática ou de física, aprender a calcular, sei lá, a densidade de um líquido ou então cálculos de MU, MUV. Isso poderia ser quebrado justamente para a questão do lúdico, como ele mencionou. E as matérias? Bom, algumas matérias você poderia trabalhar diretamente no enredo, outras através da mecânica, como, por exemplo, física, química, matemática. Você poderia trabalhar na questão da mecânica, questões mais de cálculo, no somatório de dados, nos cálculos estatísticos. História, você poderia adaptar muito, por exemplo, você poderia pegar alguns sistemas e algumas mecânicas de alguns sistemas e montar um próprio para trabalhar com isso, por exemplo, na questão de história. Poderia usar aventuras prontas de contextos históricos, por exemplo, as cruzadas e descobrimento do Brasil, como ele mencionou. E... Espera aí. O que mais eu ia falar? Vou passar para o pessoal. Não, tranquilo. Muito obrigado pela colaboração. E tem todo o sentido mesmo. Exatamente isso que você falou. Alguém mais para perguntar? lá. Tem. Você queria? Amigo. Oi, boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada e aí você falou que tinha texto com uma teoria falando a respeito. Queria saber se tem um lugar que seja disponível para a gente poder acessar na internet o texto e conhecer mais o trabalho. pronto, sim. Ele já encerrou os slides ali. Eu deixei algumas referências. Eu vou passar o meu contato. Tem como voltar o slide aí? Eu passo o meu contato de e-mail. Você pode entrar em contato comigo que eu vou passar os canais onde estou conseguindo. Porque eu estou fazendo, eu estou pegando disciplina lá na Uneb de mestrado e eu comecei a pegar algumas fontes lá. Porque a Uneb hoje, só para fazer uma propaganda rápida, é uma das poucas universidades que dão oportunidade para trabalhar jogos. Então, tem uma equipe muito boa lá da comunidade virtual que foi encabeçada por Linha Alves. E hoje, eu tive a possibilidade de conhecer, de estar trabalhando com algumas figuras lá, interessantíssimas. E Alfredo Mata é uma das figuras mais importantes daquele cerco. Ele é sensacional com relação ao RPG. Então, quem quiser tirar alguma dúvida em relação a essa parte das referências, pode me adicionar ali, mandar o e-mail que eu respondo. Tá bom? E eu indico a questão das fontes, muitos trabalhos, muitas dissertações, teses, alguns livros também voltados a isso. O que eu sinto falta mesmo é a questão da prática. Daniel Matilha. Volta lá. Daniel Matilha, RPG, arroba gmail.com. Pronto, excelente. Excelente, excelente. Primeiramente, boa noite. Eu queria parabenizar porque é uma grande forma de pensar, sabe? Mas algo que me veio na mente. Por exemplo, lá na minha escola, a gente tem um grupo que se junta para jogar RPG. Só que tem uma grande parte do colégio que olha com o olho torto. Como seria uma introdução? Como seria um... você tem alguma ideia para, de início, antes de introduzir, desmistificar, tirar esse olhar crítico que algumas pessoas têm? Pronto. Obrigado pela colaboração. Eu acredito que, nesse sentido, o que a gente pode fazer é o seguinte. Levar pesquisas concretas, geralmente, para quem organiza, para quem é o responsável pela escola. A gente precisa ter esse acesso. É uma equipe pedagógica, pessoas, que trabalham nesse ramo, principalmente, para apresentar, primeiramente, o RPG, para quebrar esse gelo. Então, quem gere o estabelecimento, ele precisa entender o que é aquilo. Porque, senão, eles vão ver você jogando e vão associar ao que eles quiserem. Acho que o primeiro passo seria essa equipe poder ter esse acesso na escola. Por exemplo, convidar para ir lá, ver um espaço, conversar com a direção, com os professores, e mostrar, digamos, um projeto que está sendo realizado. mostrar as referências, mostrar que tem trabalho sendo feito nesse sentido. Eu acho que o primeiro passo seria isso, quebrar o gelo dessa forma, mostrar a eles o que é o RPG e como ele pode ser utilizado de forma pedagógica. Porque eu acredito que é isso que vai chamar a atenção deles. se eles olharem aquilo simplesmente como uma brincadeira, eles não vão dar muito valor, até porque eles não conhecem a temática. Mas, se eles enxergam aquilo como uma brincadeira que gera resultados, que amadurece o estudante, que traz benefícios, eu acho que eles poderiam olhar com outros olhos. E, assim, é necessário realmente divulgar e quebrar esses preconceitos através da divulgação, proporcionar isso nas escolas. Semana do RPG, por exemplo. Ah, o que é esse RPG? Bom, professor, eu tenho aqui uma equipe que trabalha com isso, vai explicar para a senhora como funciona, etc. Vocês podem, vocês permitem que eles venham aqui conversar? Eu acredito que esse seria o início da quebra desse preconceito. Boa noite. no sentido que ela acabou de falar, mas não pensando nos professores ou a coordenação, que isso você consegue dialogar, mas como quebrar o preconceito dos próprios estudantes com relação ao RPG. Porque, às vezes, você pode até ter estudantes que já não querem aprender e ainda por cima ainda tem um preconceito com o RPG. Então, como é que você traz algo para alguém que, muitas vezes, não vai querer aquilo, pode se recusar? Nesse caso, é um desafio complicado mesmo, porque a gente não tem como obrigar a pessoa a participar da coisa. Então, a gente pode chegar na tranquilidade, conversar, divulgar o produto, mostrar, vamos participar de uma mesa, vem jogar conosco, levar algumas referências. assim, não tem outra forma a não ser o diálogo. O que é que você gosta de fazer? O que é o lúdico para você? O que é que você gosta de brincar, se divertir? Você joga alguma coisa? Acho que não tem muito o que fazer. É diálogo. É tentar chegar e chamar para o diálogo. Entendeu? Chegar para esse colega, para esse grupo de colegas que têm um certo preconceito e ir quebrando aos poucos esse gelo. Então, pode ser que a gente apanhe em algum momento, mas, assim, não tem muito o que fazer. É uma tribo ainda seleta. Infelizmente, é uma galera muito seleta. Se a pessoa não está disposta a entrar naquele universo, a simplesmente ouvir ou participar, ele vai ter aquele preconceito, aquela ideia e dificilmente ele vai mudar. O que ele precisa é dar oportunidade de a gente chegar e conversar e mostrar e participar. Se ele não participar, ele nunca vai conseguir mudar de opinião ou ter uma opinião mais concreta. realmente é um desafio. Mas tem que ser assim, aos pouquinhos. Boa noite. Normalmente, uma mesa de RPG é composta de cinco a seis jogadores. Como você implantaria isso em uma sala com cerca de 30, 35 alunos? Você o separaria por dias ou o que você faria, por exemplo? Exatamente isso. no universo de 35 pessoas é impossível a gente atuar assim de vez. Então, a gente vai abrir essa oportunidade, uma oficina na escola para trabalhar o RPG. Então, digamos, limitar para 15 vagas para ter três grupos de cinco. certo? Então, digamos que no universo de 200 alunos vai ter uma galera que vai se interessar inicialmente, a gente já capta eles e faz o projeto. Após passar esse procedimento, a gente vai ver necessidade, se tem necessidade de abrir mais espaço, se vai ter condições. A gente vai, no caso, ponderando dessa forma, pegando pequenos grupos, abrindo esse espaço. quem se inscrever primeiro, a gente já chama, trabalha o projeto do RPG nas escolas. E quem quiser, quem curtir, quem quiser continuar, beleza. Quem não quiser, fica à vontade, sai do projeto e a gente dá oportunidade para outro. Mas tem que ser um trabalho bem minucioso mesmo nesse sentido. Entendeu? Acho que esse é o início. Trazer para o micro mesmo, três grupinhos de cinco, os professores, os narradores observando e acompanhando. Quem curtir o projeto, continua. Quem não, se afasta, a gente vai botando outras pessoas. Entendeu? Basicamente assim. Mais alguém? Então, tudo bem. Muito obrigado, gente, por tudo aí. Um grande abraço.